71. Uma paciente de 33 anos de idade, portadora de quadro de hérnia inguinal à esquerda, procura o hospital de sua cidade onde é indicada cirurgia ambulatorial com anestesia local, por tratar-se de paciente magra, ígida, sem comorbidades, com hérnia de pequeno tamanho, mas que a incomodava durante as corridas, que pratica regularmente. Qual a conduta adequada nesse caso em relação à utilização do checklist do protocolo de cirurgia segura, de acordo com a Organização Mundial de Saúde? Então, os caras criaram um protocolo para melhorar a qualidade das cirurgias. Como eles criam protocolos para tudo? Protocolo para o atendimento, protocolo para tudo. Esse checklist, ele fala de atitudes que o médico tem que ter no pré, no ínter e no pós cirúrgico, certo? Então, antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia. Depois vocês podem dar uma olhada nisso daí, mas é isso aí. A ideia é essa. É um protocolo que vai desde antes, ações antes, durante e depois da cirurgia. Então, vamos ver aí. Isso para qualquer cirurgia. Letra A. Dispensa-se o uso do checklist por ser uma cirurgia de pequeno porte? Não. Qualquer cirurgia, ela entra dentro desse critério. Letra B. Deve-se seguir a risca o protocolo, contemplando os três momentos. Pré, trans e pós-operatório. Lindo, maravilhoso. Letra B está correto. 71, deixa eu ver aqui. É. Letra B está correto. Letra C. Dispensa-se o preenchimento da fase pós-operatória por ser um caso de cirurgia com anestesia local? Não tem nada a ver. Letra, né? Todo. Não importa. Letra D. Deve ser aplicado somente no período anterior e posterior ao término da cirurgia. Por ser uma cirurgia ambulatorial, também não. Tem nada a ver. Por certo, é letra B. Ou seja, no pré, no trans e inter-operatório e no pós-operatório. Letra B.